Nós vamos estar lendo a Palavra de Deus nesta noite, Glória a Deus, Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, Oh Aleluia, bom é estarmos aqui, Glórias a Deus, Aleluia, carta do apóstolo Paulo aos filipenses ou a igreja que está situada na cidade de Filipos, capítulo de número 3, Oh Aleluia, grande Deus, capítulo 3, da carta de Paulo aos filipenses, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 12, Aleluia, Glórias a Deus, ou melhor dizendo, vamos estar lendo a partir do versículo 11, Grande Deus, eu vou estar lendo o verso 11, a igreja 12, e assim nós vamos estar lendo até o verso de número 21, amém? Diz assim, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás ou que para trás ficam, sigo avançando para as que estão adiante. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isto. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Que transformará o corpo da nossa humilhação, para sermos semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas, amém? Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus, glória a Deus, e para nós meditarmos um pouco nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos visto e presenciado o Senhor falar conosco dentro desses textos que nós temos estudado, E o capítulo 3, ele dá continuidade, ou continuação, ao assunto que Paulo aborda desde o início, que é o progresso e o gozo, alegria, louvado seja o nome do Senhor. E observe que o capítulo 3, nós já estudamos uma parte dele semana passada, e nós já aprendemos que Paulo aborda algumas questões doutrinárias dentro do capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. E, como nós já viemos refrisando desde o início, cada capítulo da carta de Paulo aos filipenses, ela tem um propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. E, cada propósito, né? Tem uma finalidade específica, louvado seja o nome do Senhor. E, quando nós vamos analisando, capítulo por capítulo, nós vamos vendo bem claro isso, dentro do assunto que Paulo aborda, dentro desse livro, louvado seja o nome do Senhor. E, quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver que Paulo aborda essa questão de progresso e gozo na fé, mas através de uma conduta correta diante dos ensinamentos de Cristo, diante daquilo que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, diante das doutrinas, né? Quando nós analisamos o capítulo 3, nós vamos ver que Paulo aborda algumas questões, questão relacionada a tradições humanas, a conceitos, como foi falado aqui, semana passada, que algumas pessoas estavam querendo voltar ou embutir, introduzir dentro do Evangelho, questões judaizantes, né? Os costumes, as práticas judaizantes, e querendo que as pessoas, os irmãos, que haviam sido instruídos, né? Louvado seja o nome do Senhor, viessem agora, uma vez sendo instruídos pelo apóstolo Paulo, viessem agora, como se apagar tudo aquilo que Paulo os ensinara, e viessem tentar agora, que eles, fazer com que eles viessem abraçar um outro ensino, né? Voltar lá atrás, nas práticas judaizantes, Louvado seja o nome do Senhor. E, eu não sei se os irmãos lembram, mas quando nós estávamos finalizando o capítulo 2, né? O Presidente Alexandre falou nisso, eu creio que alguns dos irmãos também, e eu tenho certeza que eu também falei, que nós íamos ver no capítulo 3, umas situações que estavam surgindo ali, que eram duas situações que ficariam em evidência no capítulo 2. Primeiro, a questão do legalismo, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós falamos alguma coisa aqui, mas o capítulo 3, ele vai nos trazer um esclarecimento dentro dessa questão, né? Que eram dois desentendimentos, ou duas vertentes doutrinárias, que estavam ali sendo introduzidas, que Paulo havia pregado, ensinado a igreja de Filipes, mas agora eles estavam querendo introduzir ali, na mente dos nossos irmãos. Primeiro, era o legalismo, que era tentar agradar, o que é legalismo? Tentar agradar a Deus, através de obediência, de costumes, através de conceitos, né? Louvado seja o Senhor, como o povo de Israel fazia, né? Eu estava lendo essa semana, a questão do sábado, quando Jesus cura ali um paralítico, se eu não me engano, está lá em Marcos, se não foge minha memória, Marcos, capítulo 6, me parece, e eles então, eles agora, questionam Jesus, porque Jesus fizeram aquele milagre no sábado, e Jesus vai dar a resposta, que ele era, o Senhor era, o sábado tinha feito, é, é, que ele era dono até do sábado, louvado seja o nome do Senhor, e que, aí quando nós vamos analisar ali, nós vamos ver que o judaísmo, ele atrelou tantas coisas, relacionadas ao sábado, que, quando nós estudamos, dá até dificuldade para nós entender, porque eles colocaram tantas coisas, por exemplo, se alguém tivesse fome, chegasse na sua casa, pedindo um prato de comida, no dia de sábado, você não podia dar essa comida, né, porque era considerado pecado, você não podia, fazer bem nenhum para alguém, lembra que eles questionam os discípulos de Jesus, porque eles vão comer espiga, no dia de sábado, né, então Jesus vai dar ali, uma lição para eles, se não me engano, está lá no capítulo 6 de Marcos, irmão, depois, podem, é, estar, é, dando uma, observada melhor, mas eles questionam, então são, eram situações, que, eles estavam, é, querendo introduzir novamente, uma vez, que o evangelho, já havia chegado, a pregação do evangelho, já havia alcançado, os irmãos, os irmãos já estavam vivendo o período, o tempo da graça, e agora eles queriam, retroceder, lá atrás, então, o legalismo, ele ensinava essa vertente, de que, para a pessoa, ser salva, simplesmente, era necessário, somente, obedecer os mandamentos, lembra daquele jovem, é, senhor, o que devo fazer, para eu ser salvo, é, já viste os mandamentos, a lei, aí, eu os guardo todos, né, então, mas ele vai falar, ainda te falta alguma coisa, ele manda ele vender, tudo que ele tem, e repartir com os pobres, então, na mente, essa, do legalismo, eles já tinham em mente, que pelo fato deles, observarem algumas regras, né, eles já eram, automaticamente, salvo, já não precisava mais, de, de, de servir a Deus, não precisava de, de reconhecer, o sacrifício de Cristo, né, então, para eles, só pelo fato deles, obedecerem um conjunto de regras, eles já estavam salvos, né, e não era isso que Paulo estava ensinando, então, o legalismo vinha, com esta, tentando, colocar isto, na mente, e no coração dos irmãos, né, e toda vez que, alguém fala, é, em regras, né, regras estão baseadas, no contexto carne, é como se confiasse na carne, porque as regras, são obedecidas, pelo contexto carne, né, é, louvado seja o nome do Senhor, então, quando, eles queriam, introduzir, aquela, mentalidade, esse tipo de, de situação, ao coração dos irmãos ali, esses legalistas, estavam tirando, toda a área, toda a parte espiritual, né, e deixando só, a parte carnal, porque regras, foram feitas, né, através, de homens, através, de sentimentos, regras, está relacionado, a carne, né, que as regras ali, consistiam em que? Em comida, em beber, em convivência, diária, né, em, é, no vestimento, no ir e vir, na questão do sábado, então, era algo que estava relacionado, ao ser humano, homem natural, a carne, né, mas não tinha nada, de espiritual, dentro daquilo ali, então, aquilo não, era, o suficiente, para, levar o ser humano, a salvação, e eles então, queriam, de alguma forma, colocar que, somente pelo fato, deles obedecerem, um conjunto de regras, eles alcançariam a salvação, e de contrapartida ao legalismo, aí vinha, o antinomianismo, que é, o oposto do legalismo, uma vez que o legalismo, é obedecer, um conjunto de regras, o antinomianismo, é não obedecer nada, é a pessoa viver, sem precisar ter regras, sem precisar ter limite, fazer aquilo que dá na tela, viu aquela expressão assim, a vida é minha, eu que mando nela, eu faço da minha vida, o que eu quiser, né, o importante, é eu me sentir bem, então, o antinomianismo, ele tem essa vertente, que a pessoa não precisa, obedecer nada, porque na mente deles, eles tem assim, uma vez salvo, salvo, para sempre, então, uma vez que a pessoa, acreditou, na sua salvação, ele não precisa mais, obedecer, não precisaria mais, fazer nada, então, eram duas vertentes, que não tinha apoio bíblico, que não tinha base bíblica, que não eram bases, doutrinárias, o capítulo 3, o tema dele, é o progresso e gozo na fé, através da obediência, a doutrina correta, então, Paulo, ele chega nesse capítulo 3, dessa carta, para tentar, de uma maneira, é, com apoio da palavra, é claro, dissimilar, disseminar, esse ensino, que estava, corroendo, corrompendo, o coração dos irmãos ali, né, uma vez que eles haviam sido ensinados, observe que quando nós vemos o capítulo 3, Paulo, ele vai dizer assim, no versículo primeiro, só para nós termos uma, 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 para refrescar nossa memória, para nós entrarmos no assunto, ele vai dizer assim, meus irmãos, contra as outras coisas, alegave o Senhor, para mim, não é difícil escrever-vos, as mesmas coisas, e isto vos dá segurança, então, observe, quando ele fala, escrever as mesmas coisas, ele está falando, que ele já ensinou, aquilo que ele está falando ali, que ele vai falar, ele já ensinou lá atrás, só que houve uma necessidade, dele ensinar de novo, porque alguém estava tirando, alguém estava, é, arrancando, né, do coração dos irmãos, então, Paulo, com toda a paciência, agora que ele tinha, ele viu a necessidade, então, ele estava, ensinando de novo, aquilo que ele havia, falado lá atrás, aquilo que ele havia, né, instruído os irmãos, agora, novamente, ele vai instruir, porque ele viu essa necessidade, através, né, daquilo que, eles estavam, ensinando, né, tomar, aí ele vem o versículo 2, a tomar cuidado com, esses cães, cuidado, com os maus obreiros, cuidado, com a falsa circuncisão, que era, o falso ensinamento, que eles estavam, trazendo ali, louvado seja o nome do Senhor, é, então, Paulo, agora, ele vai, dentro desse capítulo 3, esclarecer, para os irmãos, louvado seja Deus, e observe que, ele vai, trazer o ensinamento, e o que me chama atenção, é que, quando nós lemos, é, os versículos, que nós lemos, a partir do versículo 11, é, em especial, nós vemos, Paulo, ele se colocando, em uma situação, como se, ele mesmo, não tivesse certeza, da sua salvação, como ele mesmo, tivesse, estava colocando, para os irmãos, que ele não tinha garantia, nenhuma, da sua salvação, observe o versículo 11, que nós lemos, né, para ver, se de algum modo, consigo chegar, a ressurreição, dos mortos, Paulo está falando, daquilo que ele fala, lá no capítulo 15, da sua carta, aos corintios, quando ele diz, da ressurreição, dos mortos, que naquele dia, é, o Senhor, ressuscitaria, os mortos, recebia um corpo, transformado, é, ele vai, falando ali, no capítulo 15, e, ele fala a respeito, dessa ressurreição, então Paulo, quando ele fala, que, é, para ver, se de algum modo, consigo, ele está colocando, uma palavra, de dúvida, ele está colocando, um ponto de interrogação, ele está colocando, um questionamento, então Paulo aqui, ele está se colocando, na mesma situação, por que ele se coloca? Como eu disse, é, o antinomianismo, ensinava, que uma vez salva, você não precisava, fazer mais nada, já estava salvo, então Paulo, está mostrando, que se dependendo, da conduta dele, até ele mesmo, poderia perder, o direito do céu, então Paulo, está se colocando, na mesma situação, dos demais, é como se ele estivesse, dizendo assim, irmãos, nem eu, que já fiz, o que fiz, fiz tantas viagens, missionárias, abri igrejas, é, passei novamente, visitando, sofri prisões, apanhei, sofri pelo evangelho, até eu mesmo, se eu, vacilar, de alguma forma, se eu, de alguma forma, não manter, a minha conduta, até eu mesmo, perco o direito, da salvação, porque, a salvação, só é garantida, até o momento, em que Cristo, nos chamar, ou, quando nós, partirmos, dessa terra, mas, enquanto nós, estivermos, nessa terra, é como se Paulo, está dizendo isso, a nossa salvação, ainda está em jogo, e, se ela está em jogo, eu preciso, batalhar, por ela, eu preciso, lutar, por ela, cada dia, uma batalha, diferente, cada dia, uma batalha, que eu tenho, que enfrentar, para conquistar, a minha salvação, né, louvado seja, não se eu, é o que Paulo, está querendo trazer, aí, ele vem dizendo, olha, no versículo 12, não que eu, já tenha alcançado, ou que seja, perfeito, mas, vou, prosseguindo, para, procurando, alcançar, aquilo, para que também, fui alcançado, por Cristo Jesus, então, observe, como eu, disse aqui, o próprio Paulo, ele se coloca, numa situação, de que, a salvação dele, ainda não estava garantida, porque ele ainda, estava nessa terra, e cada dia, que ele estava aqui, ele precisava, batalhar, olha o que ele diz, não que eu, já tenha alcançado, ou que eu, já seja, perfeito, mas, eu vou, prosseguindo, esse prosseguir, é contínuo, é caminhando, é indo, um dia, após o outro, né, aleluia, então, o que eu, aprendo aqui, com Paulo, se hoje, eu, eu, sirvo ao Senhor, eu, tenho que, procurar, amanhã, ser melhor, do que hoje, eu, tenho que, procurar, amanhã, está, um pouco, mais adiante, do que hoje, é uma comparação, se hoje, eu, caminhei uma légua, amanhã, eu, tenho que, tentar, caminhar duas, eu, não posso, caminhar, uma légua, e meia, eu, não posso, caminhar, meia légua, eu, não posso, caminhar, menos, de uma légua, aleluia, eu, preciso, prosseguir, eu, não posso, retroceder, aleluia, é o que Paulo, está dizendo, não, que eu, já tenha, alcançado, ou, que seja, perfeito, mas, vou, prosseguindo, todo mundo, quando, chega um determinado, ponto espiritual, da vida, todo cristão, a tendência dele, é parar, já viu aquela pessoa, fala assim, ah, irmão, eu, orava muito, irmão, mas, eu, lia tanto a Bíblia, irmão, eu, era um crente, que eu, não, perdia culto, eu, era um crente, irmão, que, comigo, era, a escola dominical, irmão, irmão, eu não perdi uma, irmão, falava que tinha uma vigília, eu estava lá, mas, observe, que os termos, só estão, que era, que fazia, e, Paulo, aqui, se nós formos observar, Paulo, está nos orientando, que esse tipo, de afirmação, não é, é, não serve, para nós, Paulo, está nos orientando, que, o cristão, por mais, que ele já fez, por mais, que ele caminhou, mas, ele deve, continuar, aleluia, Paulo, está falando, de prosseguir, de progresso, de ir adiante, de dar continuidade, louvado, seja o nome do Senhor, e, observe que, aí, ele vai dizendo, nos versículos abaixo, irmãos, versículo 13, não penso, que eu mesmo, já tenha alcançado, mas, faço o seguinte, esquecendo-me, das coisas, que ficaram, para trás, vou avançando, para os que estão, diante de mim, olha só, irmãos, agora, raciocina comigo, Paulo, ele teve, dois, estágios, na sua vida, ou dois períodos, podemos dizer, é claro, que ele teve mais, mas, eu quero usar, dois aqui, Paulo, teve um período, quando ele, não conhecia, Cristo, e teve um período, após conhecer Cristo, e, observe que, cada período, Paulo, teve experiências, diferentes, quando ele, não conhecia, Cristo, ele, perseguiu, os cristãos, mas, na mente dele, no coração dele, ele, estava fazendo, uma obra, para Deus, porque, ele era, judeu, cidadão, romano, e, defendia, as ordens, que haviam sido, passadas por ele, tanto é, que nós vemos, que na, no, no relato, da morte de Estevão, Paulo, está presente, era um dos que, estavam ali, Paulo, então, era alguém, que, obedecia, a risca, né, louvado seja, o nome do Senhor, e, só que, quando chega, e depois, quando ele, vai ter ali, em Atos, novo, o encontro com Cristo, né, que ele vai, o caminho de Damasco, para prender os cristãos, né, ele cai do cavalo ali, acontece toda, preparação, ele vai pregar o Evangelho, então, ele já tem, uma outra experiência, agora, ao lado de Cristo, só que, quando chega, no capítulo 3, o versículo 13, da carta aos filipenses, eu vejo, Paulo, colocando, essas experiências, dele, de lado, como que, elas serviram, serviram, mas, que, já não eram, mais, para, definir, a caminhada, dele, dali para frente, aí, o que ele faz, com essas experiências, ele vai dizer, no versículo 13, olha que coisa linda, irmãos, não penso, que eu mesmo, já o tenha alcançado, mas, faço o seguinte, esquecendo, das coisas, que ficaram, para trás, vou avançando, para os que estão, diante, sabe o que Paulo, está dizendo, as minhas experiências, do passado, foram, passaram, ficaram, eu preciso, de novas experiências, então, como eu digo assim, irmãos, eu orava muito, irmãos, eu lia muito a Bíblia, irmãos, eu cultuava, irmãos, eu fazia tantas coisas, são experiências, que passaram, só que Deus, não quer, que eu viva, das experiências, do passado, Deus, quer me dar, novas experiências, se a Bíblia, não diz que o nosso Deus, é Deus de coisas novas, né, ele mesmo vai dizer, eis que eu faço novas, todas as coisas, quando Deus diz, que faz novas, todas as coisas, até as minhas experiências, e diga-se de passagem, que tem experiências, irmãos, que não é bom, nós nem lembrarmos, tem experiências, que elas vieram, e nos deram, nos ensinaram, uma lição, em determinados momentos, mas não serve, para nós carregarmos ela, para o resto da nossa vida, porque são experiências, negativas, são experiências, que não vai produzir, crescimento, para as nossas vidas, e, e o que mais, nós vemos hoje, são pessoas, nas igrejas, não estou falando, na igreja aqui, mas nas igrejas, no Evangelho, carregando experiências, que viveram lá atrás, que já era, para ter sido, é, já eram, para ter divorciado delas, mas, persistem em carregá-las, e, tem um ditado, que, que, é muito, falado, que, quando você, lembrar, de coisa ruim, é sofrer duas vezes, né, então, quando você, traz à tona, essas experiências, lá do passado, você, acaba, revivendo elas, de novo, e, essas experiências, que foram negativas, elas, não contribuem, de uma forma, positiva, para a nossa vida cristã, então, é por isso, que Paulo fala, eu me esqueço, das coisas, que para trás, ficaram, porque, imagine, se Paulo, começa a lembrar, das coisas, ruins, que ele fez, das coisas, ruins, que ele passou, eu lembrei-me agora, de uma experiência, esse irmão, já dorme no Senhor, ele era um Senhor, bem de idade, e nós íamos orar, nós íamos orar, no meio do, do, do mato, nós, fazíamos vale, no eucalipto, lá, nós íamos orar, e, esse irmão, já dorme no Senhor, o irmão Manoel, o nome dele, e, até se eu charar, mano, e o irmão Manoel, ele foi uma pessoa, muito ruim, no passado, ele fez muitas coisas, ruins, e quando nós íamos orar, ele chorava muito, e as vezes, nós estávamos ali orando, e ele sempre gostava de orar, a gente chamava para ir orar com ele, a gente ia, e nós ali orando, 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 duas, três horas da manhã, e ele chorava, chorava, quase não falava, e um dia, ele se abriu comigo, ele é um Senhor de idade, com mais de 80 anos, mas era um Senhor forte, 80 anos, mas era um, e ele, começou a falar comigo, e ele falava assim, que as vezes, ele, tinha dúvida, da salvação dele, e eu disse, por que irmão Manoel? Ele, irmão Marcos, é, o Senhor tem idade, para ser meu filho, e, mas quem, me conhece, há muitos anos, que acompanhou a minha trajetória, na região, conhece, o que eu já fiz, as coisas erradas, que eu fiz, e as vezes, eu paro, e penso assim, será que Deus, me perdoou mesmo? Porque eu fico, lembrando, das coisas ruins, que eu fazia, aí eu, conversando com ele, eu disse, irmão Manoel, a Bíblia diz, que Deus pega, tudo nosso passado ruim, e Deus lança, no mar do esquecimento, e dele, não lembra mais, se Deus, não lembra, irmão Manoel, o importante é Deus, se Deus pegou e jogou fora, não tem porque nós ficarmos, ressuscitando esse sentimento, só tem que crer, uma vez, que Deus, se converteu, de alma, de corpo, de espírito, sinceramente, está se vindo a Deus, todos os seus pecados, foram perdoados, aquilo que o Senhor fez, lá no passado, Deus, já lançou fora, a partir do momento, que o Senhor levantou a mão, aceitou a Cristo, e começou a servir a Deus, com sinceridade, o Senhor está vivendo, uma nova vida, então, aí eu fui conversando com ele, e aquela conversa, nossa ali, e quando pensar, que não foi passando o tempo, o irmão Manoel, já não só chorava, quando orava, mas ele conseguia, agradecer a Deus, pela salvação, né, dormiu no Senhor, mas, é, são experiências, irmão, que a gente vê, de pessoas que, se atrelaram, com o passado, aleluia, e mesmo depois, que já estava, e esse irmão, tinha mais de 20 anos, no Evangelho, quase 30 anos, servindo ao Senhor, e mesmo assim, ele ainda carregava, resquício, dessas lembranças, antigas, aí Paulo, aqui, ele está dizendo, olha irmãos, uma coisa eu faço, eu me esqueço, das coisas, que para trás, ficaram, né, porque, lembra, que os, os judaizantes, queriam trazer, novamente, as coisas, antigas, para o Evangelho, e Paulo, está dizendo, não, aquilo que é passado, é passado, aquilo que ficou lá atrás, a gente tem que esquecer, nós temos que prosseguir, para aquilo que está adiante, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que está à frente, buscar, novas experiências, com Deus, buscar uma nova vida, ao lado do Senhor, porque, se nós, ficarmos, uma coisa, que eu aprendi, todas as vezes, que eu me, prendo no passado, eu não consigo viver, o meu futuro, todas as vezes, que você se prende, no passado, você não consegue, desfrutar, daquilo que está à frente, para você, porque você está, presa, naquele passado, e todas, e o passado, ele toma o lugar, das coisas futuras, é por isso, que Paulo vai dizer, olha, uma coisa, eu faço, eu faço o seguinte, esquecendo-me, das coisas, que ficaram, para trás, eu avanço, para o que estão, diante de mim, é como Paulo, estivesse dizendo, olha, eu vou esquecer, do passado, o passado, tanto o passado, como o passado, ruim, eu vou deixar, para trás, porque é passado, até mesmo, o passado, bom, é bom lembrar, é, mas eu não posso, ficar atrelado, a ele, porque é passado, lembra, quando a Bíblia diz, que basta, cada dia, o seu mal, que o dia, de amanhã, não nos pertence, hoje, o que eu fiz hoje, ou o que eu deixei, de fazer, meia-noite, vai acabar, não tem, nem se eu quiser, amanhã, voltar, de qualquer, fazer o que, eu posso, fazer o pior sacrifício, que tiver no meu alcance, para tentar reviver, o dia de hoje, que eu não vou conseguir, eu não consigo, nem viver, aquilo que eu vivi, há dez minutos atrás, irmão, para você ter ideia, então, isso aqui, é bom, nós, nos atentarmos, a isso, esquecer, das coisas, que ficaram, para trás, e, prosseguir, para o alvo, para aquilo, que está diante, de nós, louvado, seja Deus, existem, experiências, de Deus, para nós, existem, coisas, grandiosas, da parte, de Deus, para as nossas vidas, mas, muitas das vezes, aquilo que ficou, para trás, está nos impedindo, de alcançar, o novo de Deus, aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio, da chamada, celestial de Deus, em Cristo Jesus, observe, que Paulo, além de, abandonar, as coisas, que ficaram, para trás, e além de, prosseguir, buscar, as coisas, que estão adiante, ele também, estabeleceu, um alvo, para ele alcançar, ele estabeleceu, um objetivo, isso é muito importante, aleluia, louvado, seja Deus, talvez você, já ouviu, essa expressão, porque eu já ouvi muito, quando você, pergunta a alguém, qual é, o seu propósito, na igreja, sai irmão, eu estou, por estar, não tem, para mim, está bom, tanto faz, a água correr para cima, como correr para baixo, mas Paulo, ele vai, nos, orientar, que ele tinha, um alvo, um objetivo, ele tinha, um alvo, e o evangelho, irmão, querendo ou não, todo aquele, que foi alcançado, pelo evangelho, ele precisa ter, um alvo, ele precisa ter, um alvo, e diga-se, de passagem, muita gente fala assim, não, meu alvo é o sermão, amém, mas só o céu, não serve como alvo, porque além do céu, você precisa ter, mais alvos, lembra, quando Paulo diz, que ele ansiava, estar no céu, ele ansiava a morte, mas, por amor, das almas, ele ainda, suportaria um pouco mais, aí eu já aprendo, de passagem, que Paulo não tinha, só o alvo, de alcançar o céu, mas tinha o alvo, também, de alcançar almas, aleluia, aí você, quando vai estudando, a biografia de Paulo, você vai ver, que Paulo também, tinha o alvo, de fazer líderes, de preparar pessoas, como preparou Timóteo, como nós lemos, na própria carta aqui, no final do capítulo 2, que ele preparou Timóteo, para Afrodito, e outros mais, que ele preparou, porque ele tinha alvo, e o alvo de Paulo, estava entrelado, não somente, na sua salvação, mas também, de levar pessoas com ele, de alcançar almas, mais pessoas, para o reino de Deus, também, estava inserido, dentro do alvo, de Paulo, preparar pessoas, para dar continuidade, uma das coisas, que mais, nós, ouvimos, nos nossos dias, é a palavra, geração, a geração, de agora, a geração do passado, a geração fulana, a geração ciclano, a geração beltrano, e todas as vezes, que alguém fala geração, eu fico preocupado, porque, soa no meu coração, e na minha mente, a seguinte, interrogação, que legado, eu estou deixando, para a geração futura, porque, Paulo, ele, se preocupou, com isso, a nossa geração, hoje, somos ainda, alimentados, pela obra, e pelo esforço, de Paulo, pela causa do Senhor, quantas gerações, já não foram, preparadas, através das cartas, de Paulo, quantos obreiros, quantos pastores, quantos ministros, quantas igrejas, não estão aí, de pé hoje, porque foram alcançados, então, o alvo de Paulo, é muito além, de só, alcançar a salvação, irmãos, aleluia, e se nós, se nós, hoje, entendermos, que, o Evangelho, é só para nós, alcançarmos o céu, nós estamos, errando, e errando muito, porque, não pode ser, o meu alvo, somente, eu alcançar a salvação, eu preciso, ter, alguns outros, objetivos, dentro desse, inseridos, nesse alvo, eu preciso, louvado seja, o nome do Senhor, lembra de Mateus, 28, e de por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando a todas as criaturas, batizando, o nome do Pai, do Filho, do Espírito, aleluia, louvado seja, o nome do Senhor, Marcos 15, e de por todo mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, são, mensagens, que nós lemos, e, muitas das vezes, lemos, mas, não conseguimos, introduzi-la, no nosso coração, na nossa vida, mas, quando nós, lemos esse texto, nós entendemos, que são, ordens, imperativas, aleluia, são, mandamentos, são, ordenanças, divinas, da parte de Deus, para, todo aquele, que foi alcançado, pelo Evangelho, louvado seja, o nome do Senhor, e Paulo, ele entendeu isto, prossigo para o alvo, pelo prêmio, do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, então, observe, Paulo, além de, ter um alvo, ele entendia, que ele tinha, um chamado, aleluia, Paulo, entendia, que ele tinha, um chamado, e a, pior coisa, é quando nós, não entendemos, que nós somos chamados, é a pior, situação, que nós, enfrentamos, quando nós, não entendemos, que nós, somos chamados, e Paulo, ele entende isto, aleluia, ele tinha um alvo, e entendia, que ele tinha, um chamado, chamado, e o chamado, dele, não era, um chamado, qualquer, era um chamado, celestial, de Deus, em Cristo, olha a expressão, que ele usa, um chamado, celestial, de Deus, em Cristo, Jesus, aí, irmãos, é onde mora, o perigo, porque, porque todos nós, que recebemos, a Cristo, nós recebemos, esse chamado, lembra, quando diz, a Bíblia fala, que, não fomos nós, quem escolhemos, ao Senhor, mas, foi ele, quem nos, escolheu, alguma tradução, diz que ele, nos, elegeu, Hã? Agora, eu te pergunto, para que, que Deus, ia, escolher alguém, se não fosse, para ele, ter, desempenhar, alguma coisa, para ele, Aleluia, você acha, que Deus, ia, deixar, de dar, preferência, aos seres, angelicais, para escolher, o homem, falho, pecador, só, para ele, ficar olhando, o tempo, passar, não, irmão, Deus, escolheu, com propósito, Deus, sabe, que, eu, tenho, um propósito, Deus, sabe, que, eu, um chamado, Deus, sabe, agora, eu, é, que, saber, e, entender, que, eu, tenho, um chamado, porque, quando, eu, entendo, isto, eu, consigo, entender, que, já, que, eu, tenho, um chamado, e, entendo, que, eu, vou, procurar, desempenhar, a função, para que, eu, fui, chamado, aleluia, louvado, seja, o nome, do Senhor, Paulo, ele, entendeu, isso, chamado, celestial, de Deus, em Cristo, Jesus, aí, ele, vai, o versículo 15, é lindo, por, por isso, todos, que, somos, aperfeiçoados, tenhamos, tenhamos, esse mesmo modo, de pensar, e, se, em alguma coisa, pensais, de outro modo, Deus, também, vos revelará, isso, sabe, o que ele está dizendo, olha, todos, tem um chamado, todos, precisam, ter um alvo, esse chamado, é celestial, e, todos, vezes, que Deus chama, Deus, os aperfeiçoou, então, eu começo a entender, que, aquela desculpa, que nós damos, muitas das vezes, ela não, cola, diante de Deus, porque, Deus, ele sabe, até a intenção, do coração, ai, eu não faço nada, na igreja, porque, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, aquilo outro, ai, é porque, eu não fui chamado, para isso, não, isso é conversa, irmão, porque, a Bíblia, ela está repleta, de passagens, a qual, ela vai me dizer, que o próprio Deus, me chamou, e, todos aqueles, que Deus chamou, dentro da Bíblia, Deus chamou, com um propósito, e com um objetivo, Deus chamou, prostituta, Deus chamou, ladrão, Deus chamou, mentiroso, Deus chamou, todas enroladas, mas, todas, Deus tinha um propósito, com eles, e Deus, e todos eles, desempenharam, a proposta, a função, para que eles, foram chamados, aleluia, louvado seja, o nome do Senhor, ai, o texto 15 diz, por isso, todos os que somos, aperfeiçoados, então, observe, Paulo aqui, ele não falou assim, irmãos, por isso, algumas pessoas, são aperfeiçoadas, não, por isso, algumas pessoas, recebem de Deus, uma qualidade, não, Paulo não está falando isso, ele engloba, ele diz, todos, todos, e isso aqui, é bom te dizer, que não está, restrito, só a igreja de Filipe, aleluia, porque diz a Bíblia, que toda palavra, ela é proveitosa, aleluia, e toda palavra, que sai da boca de Deus, ela tem um propósito, então, eu entendo, e aprendo, que todos, somos, aperfeiçoados, como, como somos, aperfeiçoados, você lembra, quando você não servia a Deus, quem era você, quem era eu, quem nós éramos, aquele que não, teve o privilégio, de nascer no berço, evangelho, mas, se você também nasceu, Deus teve que chamar alguém, antes de você, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, que não conhecia Deus, e Deus o aperfeiçoou, então, você é continuidade da perfeição de Deus, né, então, ele aperfeiçoou, porque ele tirou de nós, tudo aquilo que não prestava, mentira, engano, falsidade, trapaça, né, pecado, tudo aquilo que, manchava, né, a santidade de Deus, ele tirou, então, nós fomos, aperfeiçoados, louvado seja o nome do Senhor, e ele nos aperfeiçoou, aí, Paulo está dizendo, que todos, devem ter, esse mesmo modo, de pensar, qual modo? esse que Paulo descreve, aqui, a partir do versículo 12, ao 14, se todos formos, aperfeiçoados, devemos ter, esse mesmo modo, de pensar, aleluia, aí ele vem dizendo, se porventura, existe alguém, que pensa de outra maneira, que ainda não alcançou, ele está dizendo, Deus, também vos revelará isto, aí o que é que eu aprendo? se eu penso diferente disso, eu preciso orar, para Deus colocar no meu coração, esse entendimento, porque eu preciso entender, isto, aleluia, porque enquanto, eu não entender isto, eu não conseguirei, desempenhar o papel, para que eu fui chamado, é por isso que Paulo, ele vai afirmar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com toda convicção, que, ele, tinha sido chamado, com um propósito, com uma finalidade, louvado seja o nome do Senhor, porque ele, ele entendeu essas coisas, aleluia, e nós, também, precisamos entender isto, a preocupação de Paulo, é que, os irmãos, virem se entender, aí, ele, ele prossegue dizendo, mas, prosseguimos, versículo, de número, 16, mas, prosseguimos, já estou caminhando para o final, mas, prosseguimos, na medida da perfeição, que já, atingimos, outra coisa importante, aqui, o versículo 16, Paulo, ele está jogando para o terra, essa, teoria da, da santidade, ai irmão, eu estou na igreja, há 30 anos, é, e, eu estou na igreja, há 50 anos, eu estou na igreja, há 60 anos, né, Paulo, está jogando para o terra, essa teoria, porque, tempo, não quer dizer, que você é mais santo, ou menos santo, do que ninguém, é, aí, Paulo está dizendo, mas, prosseguimos, na medida da perfeição, que já, atingimos, então, Paulo está dizendo assim, se eu tenho 30 anos, na igreja, e alcancei um grau de santidade, eu preciso, continuar, buscando, mais santidade, mas, se eu cheguei ontem, e não sei, nem o que, que é santidade, eu preciso, também, buscar a santidade, porque, o tempo, de evangelho, não vai distinguir, entre A ou B, o tempo, de evangelho, não vai determinar, quem vai ser salvo, e quem não vai, o que vai determinar, é o meu relacionamento, com Deus, a forma, como eu ando, diante dele, como eu levo, como eu cuido, como eu, me dou, como eu, encaro, as coisas espirituais, isso que vai determinar, aí Paulo está dizendo, mas, prosseguamos, na medida da perfeição, que já atingimos, né, se eu atingir um grau, amém, se eu tenho 40 anos de evangelho, já atingir um grau de espiritualidade, graças a Deus, por isso, mas eu preciso, buscando mais, santidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque, o meu limite, é só no céu, irmãos, o nosso limite, é só no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nós chegarmos lá, aí sim, nós já alcançamos, o nosso objetivo, mas, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos no processo, nós estamos no estágio, nós estamos no período de teste, de prova, aleluia, louvado seja Deus, e as notas, não vai depender dele, mas depende de nós, assim como o professor, a nota não depende do professor, depende do aluno, é o aluno que precisa se empenhar, é o aluno que precisa se dedicar, e nós somos o aluno, nós estamos sendo instruídos, estamos sendo ensinados, agora a nota que nós vamos atingir, vai depender da forma que nós nos dedicamos ao ensino, da forma que nós nos dedicamos àquilo, a qual nós estamos sendo ensinados, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, para finalizar o versículo 17, irmãos meus, sede meus imitadores, e preste atenção nos que andam, conforme o exemplo que tende em nós, olha que coisa interessante, sede meus imitadores, e observai, os que andam, conforme o exemplo que tende em nós, então observe, que coisa importante Paulo está dizendo aqui, se eu não me engano, o pregador de domingo, ele falou isso aqui, aleluia, e o versículo 17, ele está embasando, essa fala, de, Paulo está estimulando os irmãos, a observarem, o termo imitar aqui, Paulo está, falando de referência, não que os irmãos precisavam ser o segundo Paulo, não é esse o propósito, a palavra imitar aqui, ela é, ela, descreve, é, aos atores, da época, né, que, se, esforçavam, para, descrever, né, ou para, representar, né, para uma peça, alguma coisa semelhante, então, aqueles atores, eles tinham que ter um empenho muito grande, que eles tinham que gravar a fala, estudar o texto, né, então eles tinham que fazer um esforço muito grande, para, aprender, só que, quando Paulo, quando nós falamos, da questão de um personagem, o termo, imitar aqui, é perjorativo, é um termo, levado para o lado, ruim, só que, quando se trata do evangelho, é no sentido positivo, sabe o que Paulo está dizendo, eu vejo o exemplo do irmão Otacílio, servindo a Deus, eu pego o exemplo do irmão Otacílio, para mim, eu não estou, sendo o segundo irmão Otacílio, um, um, uma, um projeto, do irmão Otacílio, não, mas, existem umas qualidades nele, que, levam ele a ser uma pessoa próxima de Cristo, então, essas qualidades, podem também me levar a ser próximo de Cristo, é, é nesse sentido que Paulo está falando, não é no sentido perjorativo, de fazer o clone da pessoa, é, de ser a segunda pessoa, não, não é isso, Paulo está falando de pegar qualidades, características, louvado seja o nome do Senhor, é, louvado seja Deus, e, através, dessas características, reproduzir, é, as mesmas marcas, as mesmas qualidades, que essas pessoas, que é um exemplo, elas reproduzem, só que, infelizmente, hoje em dia, nós estamos, é, vendo pessoas, reproduzirem, exemplos negativos, as pessoas, preferem, pegar exemplos, que, são, negativos, mas, não querem pegar os exemplos bons, né, e, às vezes, quando essas pessoas, são surpreendidas, em alguma situação, e, que nós, a liderança, de um departamento, ou seja, quem for, numa empresa, ou onde for, e, às vezes, questiona, eles vão dizer, mas todo mundo está fazendo, mas fulano faz, mas beltrano faz, só que, já notou, que nós temos dificuldade, de pegar os exemplos bons, já notou isso, nós falamos, por exemplo, dos nossos políticos, mas, será que, só tem político, ruim, tem político bom, só que, os camaradas, chegam lá, preferem pegar os exemplos ruins, tem policial bom, tem, só que os camaradas, preferem pegar os exemplos policiais ruins, e, às vezes, irmão, nós estamos vivendo, uma inversão de valores, aí, Paulo está orientando, que nós devemos, imitar, aquilo que é bom, pegar para nós, aquilo que vai, trazer progresso, crescimento, aquilo que vai produzir, em nós, qualidades, características, né, daquelas pessoas boas, louvado seja o nome do Senhor, e isso, irmão, é muito importante, louvado seja o nome do Senhor, eu sou de uma época, no Evangelho, em que as pessoas, pegavam como referência, um obreiro, uma irmã, do circo de oração, era costume, você ver isto, eu já vivenciei isso, eu já, eu já liderei, departamento, de adolescentes, e eu já tive, o privilégio, de ouvir adolescente, falar, quando eu, for mais velho, eu quero ser igual, a irmã fulano, eu já tive, esse privilégio, porque as pessoas, viam como referência, as pessoas, do lado bom, aleluia, não o lado ruim, ah, mas hoje, está todo mundo usando, ah, então vou usar, está todo mundo fazendo, ah, então vou fazer, são os exemplos, que as pessoas estão buscando, os exemplos negativos, os exemplos contraditórios, aleluia, mas não é porque, não tem exemplo bom, porque tem os exemplos bons, só que o ser humano, a tendência dele, é buscar os exemplos ruins, e a nossa geração, diga-se de passagem, é a que mais gosta, dos exemplos negativos, e nós precisamos mudar, essa realidade, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, sede meus imitadores, e preste atenção, nos que andam, conforme o exemplo, que tende em nós, louvado seja Deus, a orientação de Paulo, é que os irmãos, buscassem os exemplos positivos, os exemplos bons, os exemplos que podem, trazer crescimento, que podem produzir, marcas, boas, louvado seja Deus, que Deus, que Deus nessa noite, continue, nos, dando força, nos abençoando, para que nós venhamos, é, buscar essas qualidades, louvado seja Deus, Deus nos chamou, com um propósito, com uma finalidade, nós temos um alvo, a ser alcançado, e, guarde isso, nesta noite, aleluia, Deus não vai descer do céu, e embutir, dentro da minha mente, essas coisas, eu que preciso, com meu coração, buscar essas coisas, orando, jejuando, lendo a palavra, aleluia, e assim, chegar, aonde, eu preciso, chegar, amém, glória a Deus, amém irmãos, essa é a palavra, que Deus, nos deixou, para esta noite, nós vamos estar, orando, em nome de Jesus, nessa oração, nós vamos estar, orando, a nossa irmã Rose, ela, pede oração, pela uma tia dela, que está, que mora ali na Bahia, e está, e foi acometida, de um câncer, mas, nós cremos, que Deus, tem o poder, de fazer, maravilhas, e milagres, amém, glória a Deus, vamos estar, orando também, pela esposa, do nosso irmão de mar, que graças a Deus, está em casa, mas que ainda, requer alguns cuidados, né, mas está, recuperando o bem, graças a Deus, e vamos estar, orando, né, uns pelos outros, e Deus estará, nos abençoando, amém, quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos, aqui novamente, orando, estudando, um pouco mais, da palavra do Senhor, louvado seja Deus, né, e Deus estará, nos abençoando, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor, orar, nessa noite, em nome de Jesus, graças a Deus, é, nosso irmão Otacílio, está ligado aqui, esse microfone, nosso irmão Otacílio, ora, vamos Jesus, o presbítero Alexandre, irmão, não pôde estar, que ele está a trabalho, viu, ficou agarrado no serviço, até mais tarde, aí por isso, que ele não está aqui, hoje, em nome de Jesus, né, mas, está no trabalho, vai chegar um pouquinho, mais tarde, então não pôde estar, vem, ora, oramos, e cremos, nessa santa e gloriosa, palavra do Senhor, amantíssimo Deus, e eterno Pai, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti, por este rico, e essa oportunidade, que o Senhor nos concedeu, para beber, para comer, para alimentar, para essa linda e maravilhosa, palavra que nos serve de água, limpa, purifica, edifica, santifica, nos consola e nos exorta, esta é a Tua palavra, que nós que estamos aqui, recebemos essa palavra, com graça, com alegria, com prazer, que muitos não têm essa oportunidade, de mais Deus, pela sua inciência, onipotência, onipresença, no Tua, condições, para beber essa palavra, Senhor, eu agradeço a Ti, por todos os irmãos, que estiveram aqui, aqueles que não puderam, vir por uma justa causa, mas aqueles também, que não puderam vir, Senhor Deus, por negligência, Senhor, tende misericórdia, estende as Tuas mãos, guardando, fortalecendo, dando entendimento, na mente, no coração, no sentimento, de poder ouvir, a Tua palavra, ó Deus eterno, abençoa o Teu povo, nos leva-nos em paz, que o anjo do Senhor, continua, acampando o nosso redor, para nos livrar, livrar de todo o mal, todo o inimigo, e todo o perigo, dá-nos, ó Pai, o dia de amanhã, pela Tua misericórdia, se o Senhor não vier, Senhor Deus, que é o nosso prazer, é que o Senhor venha, Pai, mas também, Pai amado, nós estamos aqui, como apóstolo Paulo, precisando de levar, essa palavra, a Deus eterno, por isso, nós estamos aqui, pedindo o Senhor, condições, para que nós possamos, cada dia mais, levar essa mensagem, a mensagem da cruz, para aqueles que possam, aceitar Jesus, como salvador, aqueles que possam, caminhar nessa jornada, seguir para sempre, andar com prosperidade, esperando o momento, do arrebatamento, é tudo o Senhor Deus, que nós te pedimos, Senhor Deus, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, amém, e amém, Senhor Jesus, aleluia, levante a sua mão, que o grande amor, de Deus Pai, que a graça salvadora, de Deus Filho, que a graça, do Deus Espírito Santo, se com todos, quanto amam, e aguarda a volta, do Senhor, não só hoje, mas para todos, sempre, todos diz comigo, amém, está terminado, que Deus em Cristo, abençoe a cada um e a todos, no nome de Jesus.